Olá, povo abençoado! Como é importante, especial pra mim, falar sobre adoração como arma de guerra, uma ferramenta poderosa que nos faz manter sempre no equilíbrio espiritual. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós somos verdadeiros porque a bênção de Deus está sobre nós. Eu quero aqui compartilhar e incentivar o seu coração a você ter essa posição da adoração. Quando você ora, quando você lê a palavra, você se enche. Mas quando você começa a adorar, você entra num nível de batalha, um nível de guerra sobrenatural que esmaga toda a ação contrária, o propósito de Deus. A adoração é a chave, a adoração muda a história, a adoração edifica, a oração e a adoração faz você chegar no lugar mais alto em Cristo Jesus. Essa arma, ela é tão poderosa que te mantém sempre firme nas promessas e no propósito do Senhor. Nós precisamos começar a entender isso de uma forma diferente. São tantas palavras aí pra você, eu estou aqui pra orientar você e animar você. Você que é líder de jovens, de crianças, ministro do evangelho, precisamos para as ruas. Essa adoração de guerra, ela vai ter um poder sobre as ruas, sobre os bairros, sobre esses lugares onde as trevas acham que tem todo poder, que pode fazer o que quer. Mas quando nós, igreja, noiva do Senhor, adoradores, derrubar as paredes, sair para fora, levantar as mãos, declarar a palavra de poder e adorar o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, nossa nação vai ser transformada por essa adoração de guerra. Você é um guerreiro, você é um escolhido, você no seu trabalho, dentro do ônibus, dirigindo o seu carro, lavando a sua louça, levando o seu filho para a escola, você vai adorando, abre os vidros, adore ao Senhor. Seja representante legal do reino de Deus e nós vamos vencer todos os obstáculos. Nós queremos ver praças cheias de adoradores, lugares longe, lugares onde as pessoas são tão fragilizadas. Nós vamos adorar e vai acontecer uma cura, uma restauração em massa, porque este som, esse som da adoração vai entrar na vida das pessoas. E nós vamos ver, vamos começar a sentir e saber que algo está acontecendo no mundo espiritual. Então não fique de fora, vamos juntos como um grande exército de adoradores guerreiros e nós vamos mudar a história da nação, dos filhos, dos homens, das famílias e do governo. Deus conta conosco, por isso ele fez em nós um som, um som que só você, como adorador, tem para exaltar o nome do Senhor. Estamos juntos, as ruas nos aguardam para levantar essa unção de glória, de favor, de poder, que é a nossa adoração. Deus abençoe, o Senhor conta conosco.